E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e esse é um tutorial de como fazer esses vídeos com colagem, né? Então olha só, a gente tem uma música que vamos fazer, né? O Forró das Antigas, número 1. Eu já fiz uma pasta aqui onde eu tenho o vídeo de cada músico fazendo a sua parte individual. Eu tenho o áudio de playback e eu tenho o áudio que eu converti de cada vídeo desse aqui. Eu tenho aqui as partículas de PDF e aqui é uma pasta que é derivada dessa imagem aqui. Essa imagem eu vou usar ela como imagem de fundo. Os programas que eu utilizo. Eu estou utilizando o Cantasia. Está aqui, ó. É um programa até um pouco pesado, mas eu... Minha máquina aqui é uma máquina simplesinha, é apenas um notebook, um i5 com 4 giga. Ah, o Elton é só uma super máquina. Não, não é uma super máquina. Não é uma máquina ideal para fazer esses vídeos, mas é a máquina que eu tenho e é a máquina que eu vou produzir. Então eu tenho esse programa, que é um programa bem simples. Alguns até gostam de fazer com aquele Sony Vegas, Adobe Premiere e tal. E tem vários outros softwares melhores, mas esse é o que eu tenho. É o que eu acho que se adequa melhor para a minha máquina. É uma máquina bem limitada. Então é o recurso que eu tenho. Você está em casa, está isolado, talvez não possa nem comprar uma outra máquina. Então você vai fazer com os recursos que tem. Então olha só. Primeira coisa que você tem que fazer é você tem que tentar fazer os músicos tocarem sincronizados, afinados também. Então cada um vai afinar e vai deixar o instrumento bem afinado. E você tem que fazê-los tocar todos eles sincronizados. Então, para isso, você tem que produzir um playback com... O ideal seria com um ritmo bem marcante ou um metrônomo. Não é legal ele tocar com o metrônomo, porque talvez ele não faça correções na afinação. O ideal é você ter um playback produzido a partir de um áudio original, de instrumento original, para que o músico possa ir fazendo correções na afinação durante a música. Isso também facilita muito na hora de juntar todo mundo. Então eu tenho aqui um playback que eu produzi a partir do Forró das Antigas. Eu peguei o áudio que o arranjador disponibilizou do Forró das Antigas. Eu coloquei um clique, um clique de metrônomo. Já já eu mostro como fazer isso. E enviei para cada músico. Aí cada músico, na sua casa, gravou a sua parte individual e depois me mandou o vídeo. E eu tenho esse trabalho aqui de juntar. Aqui no Camtasia, inicialmente, eu juntei todos os vídeos, né? Coloquei aqui o playback com aquele metrônomo. Ele está aqui. Ele está aqui, esse playback com aquele metrônomo. E eu vou só colocando o vídeo e vou posicionando aqui na pedra e fazendo a minha cena, né? Então, olha só. Eu vou ter aqui a... Vou abrir aqui a tela toda desse arquivo aqui. Então, está aqui, ó. O Camtasia é bem simples. É por isso que eu gosto dele. Eu só coloquei cada vídeo individual de cada músico em cada lugar aqui, ó. Tentando deixá-los bem alinhados um com o outro, né? Aqui, ó. Você vai descobrir que celulares dos músicos tem formatos de tela diferentes. Então, você tem essa ferramenta aqui que você pode cortar. Então, você pode cortar o vídeo. Mas é legal também que ele tem todo um sistemazinho aqui que você pode posicionar a partir da posição do outro vídeo. Então, é bem simples. Não tem muito o que fazer aqui, não. Você só posiciona os vídeos e toma cuidado para ficar bonitinho, assim, né? E isso aí é um... É parte do trabalho. Deixar a coisa esteticamente bem arrumada. Eu coloquei aquela imagem. É uma imagem como se fosse de uma festa de forró, né? Por trás. Mas você pode botar só uma cor sólida, deixar tudo preto, ou algo do tipo. Eu só fiz isso. Eu vou fechar aqui. E depois eu alinhei... Eu alinhei o áudio dos vídeos com esse playbackzinho aqui. Então, ele tem... Esse programa é bem simples, eu acho bem prático por isso, porque ele tem vários recursos, né? E esses recursos facilitam a vida. Talvez fique um pouco pesado, porque eu estou gravando a tela do computador, né? Então, isso realmente exige muito da memória do computador. Vou tentar fazer algumas coisas, mas assim, nada de mais. Você só vai sincronizar, né? Dependendo de como esteja o resultado do áudio, o resultado final do vídeo, aqui, talvez já dê até pra você exportar e publicar, porque fica bom. Mas eu gosto sempre de melhorar o áudio dos vídeos, que esse é um diferencial do trabalho que a gente vem fazendo. A gente melhora o áudio dos vídeos. Mas como é que você melhora? Eu nivelo. Mas aqui, esse programa é um programa que trabalha com vídeo, né? Não é um programa que trabalha com áudio. Ele me dá poucas opções pra eu trabalhar com áudio. Eu só basicamente vou aumentar ou diminuir cada vídeo, né? O áudio de cada vídeo. E é legal, mas eu quero mais do que isso. Quero poder botar, por exemplo, reverb. Eu quero poder, por exemplo, diminuir o ruído. Então, eu vou precisar de um programa que trabalhe com o áudio, né? E depois eu só... Depois que sincronizar aqui todo o áudio do pessoal, eu só vou sincronizar o áudio que eu trabalhei nesse outro programa e depois mutar o áudio aqui do vídeo. Pra que não dê nenhum problema e a qualidade fique melhor. Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer aqui? O que a gente fez? A gente enviou um playback pros músicos, um playback com o clique, né? Os vídeos que a gente recebeu, a gente organizou aqui no vídeo e sincronizou o áudio deles. E agora a gente vai trabalhar o áudio desses vídeos individuais em um outro programa. E esse outro programa a gente vai poder botar reverb, vai poder diminuir o ruído, a gente vai poder aumentar a qualidade do áudio. Então, passo um. Vamos produzir o playback, né? Por que que eu tô com o finale aberto? Eu tô com o finale aberto porque eu vou colocar um clique no áudio do Forró das Antigas. Isso você pode usar com outras músicas, né? Você sempre tem que saber qual é o metrônimo da música e colocar um cliquezinho aqui. Então, vou abrir aqui. É um documento em branco do finale. Vou colocar aqui uma bateria. Vou apertar Ctrl Shift E. Que aí ele vai abrir no modo de estúdio. E vou apertar aqui, ó. No MIDI Áudio, vou botar aqui, ó. Audio Track. Adicionar Audio Track. Então, ele vai adicionar uma faixa de áudio que vai ser executada junto com a partitura. Vou olhar aqui a partitura do Forró das Antigas. Se eu não me engano, o andamento dela é 100 batidas por minuto. Então, eu já coloco aqui o andamento. O compasso dela é um compasso 2x4, porque ele é um forró. E ela começa Anacruz. Eu não defini Anacruz. Então, não é preciso eu fazer isso. Mas eu posso fazer aqui, ó. Eu quero colocar inicialmente uma contagem de um, dois, três e começa. Um, dois, três e começa. Então, eu vou colocar esses dois compassos aqui sendo compassos de um tempo. Então, um tempo. Isso não vai ser uma partitura. Isso só vai ser o playback da música que eu vou enviar para os músicos, né? Então, eu vou colocar a contagem. Um, dois, três. Pá, 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 pá. Então, eu vou colocar aqui. Mídio, áudio. Áudio, track, load, áudio. Esse está aqui, Forró das Antigas. É o corte que eu fiz com ele. E ele vai abrir essa janela aqui, ó. Eu quero que ele apareça a partir do quê? Do terceiro compasso. Então, ele vai aparecer na partitura, no tempo um, no terceiro compasso. Tá. Beleza. E agora eu vou colocar, ir colocando meu cliquezinho. E aqui é só completar. Vou completar até o final da música. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou vir aqui em File, Export, Audio File. Então, ele vai salvar ele nesse formato aqui, WAV. E depois eu só vou converter esse formato, WAV, com MP3, que aí fica mais fácil de enviar para os músicos. Bom, agora a gente vai trabalhar o áudio individual de cada músico, e depois o áudio geral. Eu já enviei para cada músico o playback, que eu já ensinei a fazer vocês, o playback com o clique, né? E cada músico me enviou um vídeo tocando a sua parte individual, né? Então, eu abro esse programa aqui, um programa bem simples, que é o Audacity. Certamente, se você tiver acesso a outros programas, como, por exemplo, o Nuendo, o Cubase, esses programas são bem melhores do que o Audacity. Mas, olha, eu estou com uma máquina, que é um notebook, que é limitado. Essa máquina só tem 4GB de memória, 1.5, né? Então, para trabalhar com o Nuendo, eu precisaria de uma máquina um pouco melhor. Então, eu estou optando por fazer com o Audacity, até porque eu tive um problema, eu tive que formatar meu computador, perdi alguns programas, eu usava até outro programa para fazer isso aqui. Mas, esse programa dá certo também. Tudo é a forma como você vai trabalhar. Eu abri aqui o áudio com o metrônomo, porque ele vai me servir de referência, para eu sincronizar tudo direitinho. Esse aqui, são o áudio dos trompetes. Então, veja só. Um ou outro está um pouco mais estourado, né? Porque, talvez, o músico gravou mais perto da câmera, do celular, aí estourou. Quando você vê essa coisa reta aqui, é porque ele estourou, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, é trabalhar esse áudio aqui, para deixar ele com mais qualidade. A primeira coisa que eu gosto de fazer, eu seleciono todos esses áudios aqui, e vou clicar aqui. Eu venho aqui em efeitos, normalizar. E se normalizar, eu vou deixar ele, com um pico de frequência, igual para todo mundo. eu vou deixar ele, eu gosto de deixar menos seis, para todo mundo, menos seis. Então, ele vai comprimir mais o áudio, e vai deixar o áudio um pouco mais baixo, porque aqui está tudo estourado. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou no áudio individual, de cada um desses instrumentos aqui, e isso eu ainda não estou sincronizando, né? Eu vou olhar qual o perfil de ruído. Eu vou tentar tirar um pouco do ruído. Então, eu seleciono uma faixa, onde ele não toca. Vem aqui em efeito, e tem uma redução de ruído. Aí tem obter perfil de ruído. Beleza. Aí eu venho de novo aqui, eu seleciono toda a faixa, efeito, redução de ruído. Aqui tem algumas guiazinhas, talvez quando você está no programa, ele venha padrão um pouco mais alto, mas eu gosto de deixar um pouco mais baixo, porque você não pode mexer muito, na qualidade do áudio, que o músico te envia, porque senão vai ficar estranho, vai ficar esquisito. Você tem que mexer minimamente. Então, eu diminuo aqui, essa sensibilidade, dessa captura do ruído, desse filtro de ruídos, e eu vou botar aqui, ok. Ele vai diminuir alguns ruídos. Não deu para perceber muito aqui, só tem que ir escutando. Aí é outra coisa que eu gosto de fazer, mas isso é bom fazer só depois que você sincronizar tudo. Você colocar o reverberador. E você coloca o mesmo perfil de reverb para todo mundo. Então, sala média. Ele vai talvez aumentar ou diminuir. Ele dá uma corrigida, assim, um pouco, em cada áudio. O que é interessante, que torna a coisa um pouco com mais qualidade. Depois, de novo, depois que você fizer tudo isso, você vem normalizar de novo, menos 6. Para garantir que ele fique com esse pico em menos 6 decibéis. agora eu vou dar uma sincronizada. Veja só que, nitidamente, eu conheço já a música, ela começa a pá, pá, pá. Então, isso aqui, que é o áudio original, deve estar sincronizado com isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes de começar tudo, eu vou zerar o que não for interessante para a música. Então, o instrumentista, ele só toca a partir daqui. Então, tudo que for parte onde ele não toca, eu vou zerar. Zerei. Então, aqui, com essa ferramentazinha aqui, eu estou zerando, estou silenciando tudo isso. Então, essa outra parte aqui também, eu vou silenciar. Essa outra também, eu vou silenciar. E aí, você vai fazendo isso em todo esse áudio. Ué, dá muito trabalho. Dá trabalho. Se você quer a coisa de qualidade, então, vai ter que, vai ter que trabalhar um pouco. E aqui, eu vou tentar sincronizar ele. Aqui, o mais que eu puder. O melhor que eu puder aqui, tentar sincronizar ele, principalmente o início. E se tiver algum outro erro no final, eu também tento dar uma corrigida. Pronto. Agora, eu vou botar aqui solo. Os dois vão tocar sem, o primeiro trompete e o playback, né? Viu que tem, aqui e acolá tem um atravessado. Isso não é culpa do músico. A gente tenta, vamos tentar ainda sincronizar mais um pouquinho aqui, o início, pá. Vou tentar, vou só, só um pouquinho pra cá. Que às vezes é só a gente mesmo. Mas, se tiver um ou outro atravessado pelo meio, você vai ter que, tentar sincronizar pra que, o máximo possível. veja que esse primeiro tempo caiu certinho, o segundo já caiu mais ou menos, o terceiro caiu certo. Esse segundo não tem problema. Então, você também tem que ponderar as intervenções que você vai fazer. aqui ele já adiantou. Então, eu vou vir aqui, bota um pouquinho mais pra cá. Pronto. Veja que, tá bem sincronizado agora. Um ou outro, o áudio, um ou outro parte ficou dessincronizado, assim, não ficou exatamente sincronizado, mas assim, o áudio é como se fosse ao vivo, né? Então, é normal, não dá pra fazer. Pra ficar perfeito, você teria que levar os músicos todos pra um estúdio. O que não é o caso, né? Todo mundo tá na sua casa. E você agora vai repetir todo esse procedimento aqui, com o trompete 2 e o trompete 3. E, na verdade, você vai repetir esse procedimento com todos os outros instrumentos. O que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar por famílias. Depois que eu produzi, sincronizei direitinho e melhorei o áudio do trompete 1, trompete 2 e trompete 3, eu junto tudo isso e formo o áudio dos trompetes, formo o áudio dos trombones. Aí eu vou equalizando por famílias de instrumentos, né?